Fala galera, beleza? Quero falar com vocês, é o Forrest, e com mais um vídeo, estamos de volta com o Cube World, com o nosso queridíssimo Arqueiro, com o meu Bumaranga Dourado, e já vamos começar aqui, eu já estou indo em direção ao sapato de escalada, que tá por algum motivo no meio da lava, no meio do caminho eu achei um checkpoint, e tem uma dungeon pra ali, então a gente vai pegar isso, a gente vai pra dungeon, e a gente vai subir ali, que provavelmente ali é uma dungeon, eu certeza. Certo? Então esse é o nosso plano, vamos, vou abaixar o volume aqui no meu headset, que agora, e ele ficou preso, agora eu tenho um headset novo, meu headset novo ele não é melhor que meu antigo, é que meu antigo era muito velho, ai, nossa ele é um boss velho, agora que eu notei, porém, o meu antigo ele tá muito, tipo, caindo aos pés, Mano, por um momento eu pensei que o elefante ia decolado lá pra lua, velho, Ele do nada deu um pulão, porém o meu headset antigo, ele tá muito velho, né, então eu já colei ele várias vezes, ele já quebrou, já teve que colar, o botão de volume dele não funcionava, agora esse funciona, mas enfim. Voltando pro vídeo, muito obrigado, primeiro de tudo, você como sempre, muito obrigado pelo apoio, cada vez mais feliz em continuar gravando, o apoio de vocês é tudo que mantém essa série em continuidade, então, se puderem, putz, vamos nós procurar essa bota de novo, né, se puderem deixar o like, fico muito agradecido, se puderem fazer isso agora, se inscreve no canal se você for novo aqui, tem vídeos novos todos os dias, sem vídeos, no plural, Sempre que possível eu tô lançando mais de um vídeo por dia aí, de outros joguinhos também, é, porque eu principalmente não gosto de só jogar uma coisa, e os comentários também, assim como o like ajuda também, então, é isso, tá, eu achei a bota. Hum, calma, vamos curar antes. Calma, eu consigo fazer, tem um bagulho aqui, ah, mas... Calma, pra que que eu uso o bagulho? Nossa, eu não sei nem o que que é isso, eu nunca vi isso. Nossa, frasco vazio. Tem água, eu queria fazer só pra testar, putz, mas não tem água aqui. Tá, mas eu acho que a gente consegue. Mano, eu estou com, tipo, exato zero de dano, eu não sei como isso é possível, mas a gente sobreviveu. Não sei como isso foi possível, a gente ficou com exato zeros de dano. Zeros não, zero. Tá, sobrevivemos ali graças ao milagre. E vamos ali, e vamos aproveitar e encher as garrafinhas também, né? É pro... NW. Vamos lá. Eu tava pensando em... Vocês acham que a gente deveria mudar a especialização do arqueiro? Pra testar a outra? Ou a gente continua nessa? O que que vocês acham? Ok, tivemos uma pequena interrupção, porque o Cubeword simplesmente crashou. Do nada. Eu não lembro do que eu tava falando, gente. Muito, eu perdi minha linha de pensamento que o Cubeword crashou e o meu programa de gravação crashou junto. Então... Perdi minha linha de raciocínio. Mas enfim, vamos chegar na dungeon. Vamos... Ah, é, eu acho que eu tava falando de mudar a especialização. Eu não sei, mas vocês gostariam que eu mudasse a especialização dele pra gente testar? Se vocês quiserem, comentem aí. Porque... Acho que a grande lance dessa especialização aqui é... Sabe por que a dele tá ficando de noite, o Cubeword? A grande lance dessa especialização é a Ultimate, né? Eu vi em jogo você acelerando os NPCs só porque eles estavam meio longinho de mim. Vocês viram que eles correram muito rápido do nada? Do nada, eles correram mais rápido, mano. Aí. Aí. Sempre bom matar essas criaturas no caminho. Na pior das hipóteses, a gente consegue um dinheirinho a mais, né? Pra gente poder gastar voando pelos lugares, basicamente. Tá, estamos chegando. Tem um... Hum... Esses magos aí não é muito bom brincar com eles, não. Eu tô gravando, né? Tô gravando. Tô checando. Tá, nossa armadura ainda tá 3 estrelas ainda. A gente só tem bastante dano, mas não muita defesa. Ah, essas danjas de espadinha, elas resetam quando passar o dia, né? Então a gente pode fazer elas, dormir e fazer ela de novo. É. Tá, acho que não precisava ultar, mas eu ulti só pra prevenir, né? Peguei mais um item Domestika Pet. Eu acho que esse deve ser pro Besouro... Imagino eu, né? Deve ser pro Besouro... Ser Besouro de Limão, né? Boa! Uh, uma ombreira dourada pra mim. E um diamante, caraca, velho. Tô rico. Ó. Da hora essa ombreira, hein? Tá. Melheiramos... Uh, essa ombreira dourada foi boa, hein? Tá, agora... Primeiro de tudo, vamos... Vamos na água encher as garrafinhas antes que eu esqueça. Cipá! Seria melhor a gente voltar pra cidade? Talvez, hein? Deixa eu encher as garrafinhas. Nossa, só 11 eu tenho. Vou comprar mais na cidade. Tá, vamos voltar pra cidade? Aqui é mais perto. Se eu voar daqui a aqui e custa menos, acho que o mínimo de custo é 100, né? De qualquer jeito. Cadê a outra cidade? Tem duas, né? Tá, o... O... Apesar da outra ser mais perto dali, né? Mas o checkpoint dessa vila aqui é mais perto. Então vamos nela. Cadê a caminha? Caminha está ali. Aliás, eu não lembro se eu falei, mas tem live lá na Twitch todo dia, tá? Me segue no Twitter também. Mano, Twitter é a melhor rede social, velho. Você sempre vai ser avisado dos vídeos. A não ser quando eu esquecer de postar, mas... Normalmente eu não esqueço. Mas você vai ser avisado dos vídeos. Eu postei a foto do meu microfone lá no Twitter. Então eu sempre estou postando coisinhas lá, então me segue lá no Twitter. Twitter.com.br Aí eu pulei o diálogo. Tá, você até me deu um oi, amigo. Obrigado. Fico feliz que você... Seja feliz de me ver, mas você já me deu um oi, né? Sempre esqueço quantos gnomos a gente já salvou, velho. Vamos olhar a... Vamos olhar a loja aqui, né? Porque não custa nada. Já estamos aqui. Está no ouro ainda. Vamos vender esses itens que dá para a minha classe. Nossa, tem um monte de itens para identificar. Vamos identificá-los. Vou comprar mais frascos aqui. Já tenho, né? Dá para colocar a quantidade, né, mas tudo bem. Tá, acho que eu estou... Acho que 50 é o limite, né? Então eu já peguei o máximo. Ah, cadê o bagulho? Ah, vamos identificar os itens. As árvores crescem de novo? Uma coisa... Ah, o melhorzinho que eu tenho para identificar é azul. E é... Putz... É justo uma arma que eu já tenho. Quer dizer... Justo uma arma... E a arma eu já tenho, no caso. Vamos voando para aquele ponto, para aquele pico azul lá, que eu não sei o que é. Normalmente é uma dungeon, né? Então eu imagino que tem algo lá. A gente pode fazer de novo. Nossa, não tem nenhum ponto de voo aqui, velho. Mais perto é aqui. Vamos aqui, então, né? Nossa, não tem nenhum ponto ali. Será que é porque está muito longe da cidade? Acho que não, né? Porque acho que esses... Eu não reparei agora, mas acho que esses pontos de voo tem no mundo todo, né? Não só o mapa. Eu acho. Mano, voar de paraglider assim e ver o... A vista do mapa é muito, muito da hora, mano. Eu queria dar uma uma elefante. Eu dou... Eu, obviamente... Eu estava jogando em live esses dias com o Beward, com o meu Ladino. Com o meu Ruge. E... Calma. Isso aqui é uma dungeon. Tem que aparecer um nome aqui, ó. Eu estava jogando com o meu Ruge e eu dropei o item para domesticar o elefante, o bebê elefante. Eu acho que isso dá para domesticar o elefante grande. Eu acho que não. Não é só o bebê. Mas... É com outro personagem, né? Como sempre. É uma dungeon isso daqui. O que passou aqui, mano? Vampiro. Ah, vamos fazer, né? O problema é que essas árvores são muito chatas, velho. Estou ouvindo o barulho, mano. Estou nem vendo. Estou nem vendo onde que os caras estão se batendo. Mano, eu estou... Mano, eu estou... Não sei onde eles estão se batendo, velho. Achei. Tá, já espanou o boss. Ok, né? Tá, espanou, mas... Só passamos assim, tá? Só ajudamos o carinha que estava ali e valeu. Eles são amigos? Não. Vamos encher os mais frascos. Vamos encher até o limite. Porque aí a gente não, né? Eu sempre esqueço de encher. Vamos aproveitar que eu lembrei agora, né? Que é uma coisa rara de se acontecer. Tá, hein? Temos o limite. Mano, a gente ainda não achou... Eu não sei se nesse mapa tem, né? Mas normalmente tem, mas a gente... A gente ainda não achou... O item de andar no... Ah, eu tirei o patch e esqueci de botar, velho. Agora que eu lembrei. Então eu vi que estava faltando... Parecia que estava faltando alguma coisa, velho. Esqueci do meu patch. A gente não achou o item de montar no patch, velho. Que triste. Nossa, dois itens de... Fazer pote do lado do outro. Essas florezinhas são meio raras, então... Vou a gente aproveitar. Será que se eu quebrar... Tipo, eu quebrei ali. Se eu sair... Se eu for muito longe, voltar... Ou quando o dia passa elas voltam ou alguma coisa assim? Acho que sim, né? Bom, não sei, né? Da hora de desmatar. Desmatar no jogo. Desmatar no jogo é da hora. Ah, eu vi que o gnomo estava por aqui. Cadê ele? Ah, galera. Voltei aqui pela terceira ou quarta vez, hein? Que esses caras não aguentam mais, velho. Eles nunca conseguem comer um... Comer nem um... Eu ia ficar comendo ninguém, mas aí ia suar meio errado, né? Eles não conseguem se alimentar, né? Pronto. Pelo menos é sempre um cara diferente, né? Ué? Não ganhei nada dessa vez. Tá, não ganhei nada. Não sei porquê, mas eu não ganhei nada. Tá, agora... Nós finalmente vamos ver... O que tem naquele morro lá em cima. E nada mais interromper a gente, né? Eu nunca mais vi nenhum macaquinho. Eu vi uma vez só. Que foi quando vocês falaram o que precisava para domesticar e nunca mais. Um porco espinho tem de um monte. Eu não sei o que domestica eles. Por que não domestica, porco espinho? Não faço ideia. Tem um gênio ali. A gente passa longe desses gênios. Bicho lendário mago é a última coisa que a gente quer enfrentar. Eu já consigo avistar ali o morro do meu mapa. Ah, vamos de barquinho, já que temos... Já que tem água ali perto, né? Então... Podemos chegar ali de barquito. Agora, além da água, é mó legal. Seria legal se o pet aparecesse aqui no barquinho, né? Mas... Eu entendo que dependendo do pet seria meio estranho. Tipo, se fosse um bebê elefante ali. Não ia caber no meu barquinho. Nossa, por um momento eu pensei... Caraca, eu não peguei o sapato de escalada. Mas eu peguei sim. Tá, por isso que eu peguei. É muito alto esse bagulho. Bom, mas a gente tem o sapato de escalada. Então... A gente pode escalar. Sem... Sem se preocupar. A gente só não pode pular. Se a gente dá aqueles pulos, gasta estamina. Estamos escalando. Normalmente tem uma dungeon. Pelo menos eu acho... Das poucas vezes que eu vi... Esse morro gigante... Sempre tinha uma dungeon. Se não tiver sacanagem, né, velho? Porque demora pra subir. Subindo. Dark Forest of Sunlong. Ok, algo tem aqui. Por favor, seja... Eu ia falar que seja o item que doma o pet. Mas já estou vendo um... Um NPC ali no mapa. Já sumiu, inclusive. Nossa, mais... Floresta, né, mano? Pra mim não ver nada. Achei, achei. Já vai lurar todo mundo, ó. Preste atenção. Ai. Pra galera. Vamos brincar. Nossa. Deixa eu identificar. É. Foi mó trabalho pra subir aqui. Pra chegar... O meu jogo crashou pra mim subir aqui. No caminho. Eu subi aqui. Tive que pegar uma bota na lava. Eu peguei... Presta atenção. Peguei uma bota na lava. Eu me perdi na floresta. O meu jogo crashou. Eu tive que voltar pra cidade. Dormir. Voltei. Andei até aqui de novo. Fui de barco. Floresta. Perigos. Bosses. Enfrentei um dragão. Enfrentei 30 bruxas. E você me dá... Uma arma dourada. O que eu mais tenho é arma. Eu não vou falar nada. Não é possível, velho. Aprendeu a lição? Eu vi seu gemido aí, hein? Aprendeu a lição? Espero que tenha aprendido a lição. Espero que o Jorginho tenha aprendido a lição dele. De me dar alguma coisa decente da próxima vez. Mas enfim, gente. Vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. É... É isso. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Não esquece de deixar o like. Comenta aí o que acharam. Comentem aí se vocês preferem. Vocês preferem? Não. Vocês querem. Eu acho que seria uma boa, né? A gente mudar de especialização. Testar outra. O que vocês acham? Mas é isso. Comenta aí o que acharam. Deixa o like. Se inscreve no canal se você é novo aqui. Tem vídeos novos todos os dias. Vídeos no plural. Às vezes sai mais de um vídeo por dia. Normalmente o segundo vídeo, se tiver, sai às seis da tarde. Lives lá no Twitch todos os dias. Twitch.com.br... Twitch.tv.br Forças de DS. Tem o link na descrição. Me segue no Twitter também. Link na descrição. É isso. Vou ficar por aqui. Falou, falou. Até o próximo vídeo. Tchau.